Música Chamar o Mocota, valeu Miag, tamo junto, esse é o esquema Vem representar, MC Mocota, cadê ele? Vamos junto, Neu Se liga só, primeiramente, boa noite, maior satisfação estar presente aqui hoje na roda de funk, tá ligado? Desde já, agradeço aí, ó, os manos que tá comigo nessa correria DJ Miag, Johnny DJ, meu mano Rock E a galera que me deu oportunidade pra estar presente aqui hoje Meu parceiro Alexandre, MC Bobô, Peixinho e meu mano Fred, tá ligado? Mas eu sou o MC Mocota, ousadia é comigo Hoje eu tô na roda de funk, hoje eu vou fazer bonito Que o bagulho é tudo ao vivo, se ligar nessa parada A onda do momento é a gola levantada Só quem tá com a camisa gola polo, levanta a gola da camisa e vem cantar comigo assim, ó O lance é esse, ó Não tenta copiar, pois essa aqui é o que lancei Não tenta copiar, pois essa aqui é o que lancei Esses caras são sinistra, onde chega o bonde arrasar? Esse é o bonde da gola levantada Esse é o bonde... Mas de cabelo disfarçado, bermudinha saruel No pisante o Nike Shots, no bolso tem o Nextel A camisa é gola, polo da Lacoste é listada Esse é o bonde da gola, esse é o bonde da gola Esse é o bonde da gola Mas pro cara chegar lindo de bonito no baile Pra mulherada perder a linha pra eles Olha só como é que eles tem que tá vestido, ó Ó o lance, ó, se liga De cabelo disfarçado, bermudinha saruel No pisante o Nike Shots, no bolso tem o Nextel A camisa é gola, polo da Lacoste é listada Esse é o bonde... Esse é o bonde... Canta aí! Esse é o bonde... Tá gostoso, hein? Tá gostoso Aqui na roda de funk O ritmo é esse, certo? Música minha Que me deu nome no Rio de Janeiro, no Brasil todo Certo? Principalmente lá em Porto Alegre Manda abraço lá, ó Douglas HD DJ Meu brother Tá ligado? Passinho do Harley Shake é de lá Minha, tá ligado? Tudo nosso Música minha é essa aqui, ó Johnny DJ Essa é a sensação Esse é o meu estilo Quando eu chego num baile elas canto Lindo, lindo Canta! Lindo, lindo Mas essa é a sensação Esse é o meu estilo Aqui na roda de funk elas canto Lindo, lindo Lindo de bonito Lindo, lindo Mas tá cantando o meu irmão Já tá cantando o meu sobrinho Lançamento do Mocó Já tá sem ligar só no paci Vê assim, ó Lindo, lindo Lindo de bonito Lindo, lindo 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 Lance gostoso O baile aqui, ó Na roda de funk E eu vou dar o papo reto Alexandre é foda O bobo é pica Pega as menina Bota de barriga Pega as menina Bota de bar... Ele largou seu compromisso Agora ele só fica Pega as menina Bota de barriga Pega as menina Bota de bar... E se cair no cativeiro Com certeza eles não brincam Pega as menina Bota... Ó Pega as menina Bota de bar... Como é que é o Fred? Até o Fred também tá nessa? Pega as menina Bota de barriga Pega as menina Bota de bar... Mas o peixinho tá na moda O Fred que tá na pista Pega as menina Bota de barriga Que isso, hein? Se liga só Pra fechar Pra fechar Se liga aí, ó Quando eu passava na rua Ninguém falava comigo Agora sou MC Tão achando que eu tô rico Tudo bem, eu admito Que na rima eu sou foda Eu sou mesmo conhecido Como MC Mocota E pra eu sair sorrindo Se ligar nessa parada A onda do momento É a gola levantada Ai Mas de cabelo disfarçado Bermudinha saruel No pisante o Nike shot No bolso teu Nextel A camisa é gola Polo da Lacoste É listada Esse é o bonde Da gola levantada Esse é o bonde Da gola levantada Esse é o bonde Demorou Se liga só Mas eu te dali o papo reto Essa estrela me conduz Quem gostou da minha palhinha Bate palma pra Jesus Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau